A Defensoria Pública em Caratinga recebe inscrições até o dia 30 deste mês para o mutirão Direito de Ter Pai. O serviço é gratuito e oferece exames de DNA para reconhecimento de paternidade e maternidade. Para participar, o solicitante deve comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento, além de encaminhar os documentos necessários para a unidade da Defensoria Pública da cidade em que mora. O defensor Victor Nogueira vai contar pra gente sobre isso. Ele vai falar aí. Vão ser realizados reconhecimentos de paternidade espontânea e também exames de DNA. O serviço é gratuito. Os documentos principais são RG, CPF, o comprovante de residência e certidão de nascimento. E depois, caso tenha uma outra parte investigada, essa parte vai ser notificada para comparecer também no dia 7 de outubro e realizar o exame. O intuito é melhor ainda, né?